Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti, eu podo Te almejar Como estando em terra deserta, exausta sem águas Assim de bom tempo, Senhor, ao ver Tua força e Tua glória Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti, eu podo Te almejar Como estando em terra deserta, exausta sem águas Assim te contendo, Senhor, ao ver Tua força e Tua glória Arros que louvam Teu nome e Teu ser Tem Seu motivo doce saber Que Tua graça é melhor que viver Enquanto for eu em mim se restar Paz e alegria terei falar Que Tu és Deus e assim Te louvar Amém 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 Amém. 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 Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Por isso não teremos medo de nada. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Por isso não teremos medo de nada. Se a terra se abalar. E os montes caírem. Os mares fugirem. Mostrando sua fúria selvagem. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Por isso não teremos medo de nada. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Por isso não teremos medo de nada. Se a dúvida chegar. Saiba que Deus é capaz. De acabar com as guerras. Trazendo tempos de paz. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Reina o Senhor Tremam os povos e abalhe a terra Pois Ele está acima de todos Reina o Senhor Tremam os povos e abalhe a terra Pois Ele está acima de todos Celebrem o Senhor grandioso nome Pois é Santo Deus poderoso que ama a justiça Reina o Senhor Tremam os povos e abalhe a terra Pois Ele está acima de todos Reina o Senhor Tremam os povos e abalhe a terra Pois Ele está acima de todos Deus Celebrem o Senhor grandioso nome Pois é Santo Deus poderoso que ama a justiça Exaltar Exaltar é o nosso Deus Pois só Ele é seu Exaltar é o nosso Deus Exaltar é o nosso Deus Exaltar é o nosso Deus Senhor Senhor Tu és a minha morte Fortaleza Causa do teu nome Que me conduzirá Que me conduzirá Se eu me alegro Na tua bondade Que me conduzirá Que me conduzirá Porque ele está acima de todos O Senhor Todo o seu povo Separado pra ser dele Não pois o Senhor Protege aos filhos Mas castiga aos orgulhosos Senhor Tu és a minha Nossa fortaleza Por causa do teu nome Me conduzirás, eu me alegro da tua vontade Porque tens mesmo minha aflição Ame ao Senhor todo o seu povo Separado pra ser feliz Pois o Senhor protege aos fiéis Mas castiga aos orgulhosos Ame ao Senhor todo o seu povo Separado pra ser feliz Pois o Senhor protege aos fiéis Pois as castiga aos orgulhosos Ame ao Senhor todo o seu povo Vem, derrama a paz Vem, derrama as bênçãos Sobre este povo que se chama povo teu Dá-nos teu amor Dá-nos tua força Pra que tentações não venham a nos desviar E a glória seja dada a ti Pelo que tens feito Pelo que tens sido Pelo que farás em nós Vem, derrama a paz Vem, derrama a paz Vem, derrama as bênçãos Sobre este povo que se chama povo teu Dá-nos teu Dá-nos teu amor Dá-nos tua força Pra que tentações Pra que tentações não venham A nos desviar E a glória seja dada a ti Pelo que tens Pelo que tens feito Pelo que tens sido 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 Ei, Deus